Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo de Fortnite. E nesse vídeo eu vou estar comentando mais novidades aí a respeito da temporada que lançou hoje, né? Afinal, a galera ainda tá descobrindo umas coisas novas e tudo, eu quero compartilhar tudo que eu sei também aqui com vocês. E pra começar, né, falando da gameplay, eu já comentei, né, sobre as armas novas e tudo, só que a Epic lançou algumas pequenas novidades também. Por exemplo, agora a gente pode fazer carinho nos animais. Exatamente, manos. Quando você tá montado, seja num lobo ou num javali, você pode fazer carinho nele. E eu achei isso sensacional. Sinceramente, pra mim, uma das melhores novidades do jogo em muito tempo, né? Tipo, não muda nada na gameplay, mas eu achei isso muito da hora mesmo, né? Fiquei viciado ali em fazer carinho. Então não deixe de fazer carinho, né, quando você tá montado aí no animal, porque coitados, né? Eles ficam ali correndo com a gente, merecem esse carinho ali com certeza. E outra parada importante, né, com relação aos cofres. Você pode encontrar, né, chaves em baús e se você, né, pega uma ou duas chaves, você pode abrir os cofres, tá ligado? Quando você pega a chave, né, já mostra no minimapa o local deles. Com certeza, né, tipo, vai ter muita gente duelando, né, por trás dos cofres, porque não é tão difícil assim encontrar chaves. Então a galera, com certeza, vai acabar se encontrando por ali. Vocês podem ver nesse vídeo que eu abri um cofre de apenas uma chave, né, que vem menos loot. Só que mesmo assim vem muito loot ali dentro, né? Vem muitos baús, vem também, né, aí os barris de Lerp, vem consumível, vem muita coisa. Você também pode encontrar, né, os cofres aí que precisam de duas chaves. Por exemplo, como dá pra ver ali, esse cofre mostra duas fechaduras. Você encontra no local deles também aí no minimapa. Então se você pegou duas chaves, ou se você, né, tipo, tá no modo duplas, cada um pegou uma chave, vocês podem abrir esse cofre que vem mais loot ainda, beleza? E outra parada, né, com relação à gameplay também, é as novas armas, aí, né, que são cromáticas, que você pode upar elas, né, upar a raidade, causando dano nos oponentes, né. Uma dica que talvez muitos não tenham percebido é que você pode causar esse dano, não precisa necessariamente ser em algum oponente. Pode ser nos animais também, tá? Então, o tubarão, por exemplo, já que tem muita vida, é um ótimo animal pra você eliminar utilizando uma arma cromática e você upar a raridade dela. O que vai ter de animal sendo eliminado por conta disso não é brincadeira, né, coitados vão ser vítimas aí da rapaziada. Mas, enfim, é uma ótima maneira de você upar a sua arma, é causando danos aí nos animais também, se você não sabia dessa dica. E, bom, manos, agora sim eu quero falar a respeito, então, de uma novidade diferente, que é um novo conjunto de tarefas aí do Cypher, tá? Vocês podem ver na tela, então, né, que são cinco tarefas no total que você completa no mapa dele, tá? Do modo criativo que você encontra ali na própria playlist descobrido do jogo. E a gente pode ver que as recompensas é XP e é bastante XP, tá ligado? 27 mil ali em três missões. Você também pode conseguir uma tela de carregamento e um emoticon, tá? E você pode pegar os itens gratuitos hoje mesmo, né, as missões já foram liberadas. Então, né, se você não sabia disso, você coleciona esses itens aí exclusivos, aproveita, então, né, para pegar essas duas recompensas hoje e mais o XP extra delas. E olhem só, manos, outra coisa importante também, né, já que eu falei aqui de recompensa e tudo, é com relação às tarefas de alguns pacotes, né, que tem ali V-Bucks como recompensa, né? Sabe aqueles desafios de V-Bucks? Então, o que acontece? A Epic Games colocou o seguinte, Porque, tipo assim, esses dois pacotes, né, voltaram na loja não faz muito tempo, então muita gente comprou, e esses pacotes, né, vem o livro de desafio de V-Bucks. Muita gente estava na dúvida se ia sumir, né, com a nova temporada, e não, isso nunca acontece, nunca some, tá ligado? Você ainda pode pegar os V-Bucks numa nova temporada, mas sumiram do menu, né, por conta desse bug. Então, a galera ficou desesperada, muita gente mandou mensagem, ah, vou perder os V-Bucks desse pacote, mas não, tá? Como foi o aviso aqui da Epic Games, os V-Bucks, né, vou dizer assim, não foram removidos. Você ainda pode completar as tarefas normalmente que você consegue aí as recompensas, mas é claro, né, assim que o bug for corrigido, vai voltar no seu menu aparecer as tarefas desses pacotes, tá? Então, se você estava preocupado com isso, né, você tinha comprado um desses pacotes, não fique mais preocupado, é apenas um bug visual. E agora, falando a respeito de armas, né, todo mundo sabe que hoje algumas armas voltaram, só que outras armas antigas foram atualizadas e podem voltar em breve. Eu já tinha comentado no vídeo mais cedo que o item mítico do Wolverine foi atualizado, mas não foi só ele, não, tá, de item mítico aí de herói. Também foi atualizado aí os itens do Batman, a Batarangue e o item, né, o do Arpel dele, que é muito da hora, eu acho muito trio o Arpel do Batman, né, então eles podem realmente voltar aí ao longo da temporada. E alguns itens comuns também, a Espingarda de Carga, por exemplo, ela foi atualizada, eu não gosto muito dela, mas enfim, né, quem gosta, fique ligado, ela pode voltar. E o Míssel Teleguiado. Manos, o Míssel Teleguiado tinha aparecido na imagem, né, que eu tinha mostrado pra vocês final da temporada passada, divulgada na matéria lá do Competitivo. Eu já tinha comentado, né, que por conta disso, né, realmente poderia voltar e hoje o item foi atualizado, ou seja, indicando mais ainda que sim, pode retornar aqui na temporada 4 depois de muito e muito tempo. Eu tô bem empolgado com isso, né, porque eu acho uma mecânica bem diferente. Vamos ver, né, como é que vai ser hoje em dia, se o pessoal vai gostar ou não, se vai ser útil, né, porque uma vez a gameplay era totalmente diferente. Mas enfim, né, se tiver alguma informação a respeito da volta desses itens aqui que eu acabei de falar, tipo a data e tudo mais, eu vou estar comentando com vocês, mas já fique de olho, né, gameplay pode mudar ao longo da temporada, né. Com alguns itens retornando por aí. E outra coisa, né, que vai mudar ao longo da temporada com certeza é o mapa do jogo, né. Eu tinha falado aí que o líquido cromo ia se expandir e provavelmente isso vai acontecer, né. Já pelo formato do líquido que ele se espalha muito rápido e também por conta dessa imagem, né, que a gente pode ver no trailer aí do Paz de Batalha, que mostra o restaurante do Taco coberto de cromo, né, que fica no bosque gorduroso. A gente pode ver a cidade inteira basicamente ali tá cromada, tem até um tornado ali, né. E isso não tem na cidade atual, tipo a cidade ainda tá normal, não tem o líquido cromo nela, não tem tornado nenhum também, né, indicando que sim, né, o líquido pode se espalhar ao longo da temporada e vai chegar em muitos cantos aí da ilha, né. E claro, a gente sabe que o líquido não é nada do bem, né, então vamos ver, vai ser assim como foi a árvore da realidade, né, o líquido vai se espalhar bastante ao longo das próximas semanas, então fique ligado com essas mudanças no mapa. E vale lembrar vocês, manos, que nessa quarta-feira vai tá rolando a Copa do Cypher, né, que os melhores colocados conseguem a skin de graça na conta, e vai ter um item exclusivo, né, desse campeonato, que é esse item aí, ó, que é a Trap Tower, tá ligado? Que pra quem não sabe, né, foi o Cypher que vendou isso há muito tempo atrás, né, que se popularizou na comunidade na época, que é basicamente, né, uma torre ali, né, feita de metal com várias armadilhas e um jump na base. Esse item vai tá disponível nesse campeonato, muita gente comentando, ah, mas quem é que vai cair nessa armadilha? Tipo, antigamente o pessoal caía, mas agora ninguém vai cair. Só que aí que tá, mano, se você acertar um oponente, você jogar exatamente onde ele tá, ele vai, tipo, pular direto, tipo, como se o jump, né, já acertasse o oponente, então ele vai ser atingido automaticamente pelas armadilhas ali, e ele vai acabar sendo eliminado, tá ligado? Eu achei bem interessante, então, né, esse item vai tá disponibilizado nesse torneio, beleza? E pra finalizar, né, então, falando sobre correções de bugs, né, hoje aí teve a atualização da temporada, Epic Games colocou o seguinte no site deles, falando sobre os principais bugs resolvidos. No Battle Royale foi corrigido, então, mano, finalmente nesse bug aí que a galera já abusava, né, vou dizer assim, há muito tempo, que é quando você, né, bate com um veículo no chão, você podia atravessar o chão, tá ligado? Mas agora isso foi corrigido, né, vamos ver até quando vai ser corrigido, porque geralmente isso acaba voltando. E no modo criativo, luvas arpel podem interagir com áreas mutantes, e rádios em ilhas publicadas tocarão a música padrão, mesmo quando desabilitadas, ou seja, né, agora esses bugs foram solucionados aí, beleza? Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí no que você achou dos assuntos que eu falei aqui, claro, né, também já comento o que você tá achando aqui da nova temporada. Se você gostou, mano, deixa o likezão, porque me ajuda muito aí também. Então é isso, mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!